Bom dia, minha gente! Boa noite, bom dia! Hoje é sexta-feira, uma semana já, né? Trabalhado, vindo de uma tarrafa daqui que sempre encostou na tarrafa, e dessa vez bateu um peixinho enorme. Batei um ali, focou a rede. Furou. Agora, aí bateu o traquilo. Nossa, também furou também. Vem aqui, né? Vamos ver que tá batendo. O traquilo focou também. Ele tava batendo. Eita, o ganchou na... Não, 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 não. O ganchou ali, ó. A rama? Pode pular dentro. Aqui vai tomar banho? Pular dentro? Sim. Eu vou pular dentro. Ah, é. Vou pular dentro. Ó, é. Vou pular dentro. Eu vou pular pelo aqui, né? Deixa eu olhar os pobres, né? Vamos lá. Fica... Olha o que eu tava depois de velho. De velho. Inventa. Ó, ó. Ele puxou, ó. Tá vendo agora? Eu vou... Eu vou puxar. Vou pular mais. Deixa eu me ajeitar mais aqui, viu? Deixa eu olhar. Viu o que depois do cara... Bota ele velho lá na cara. Acho que levar uma... Uma queda. Ele vem aqui no lugar de velho, cai em casa. Ele botou velho. Ele tá meio curando. Ele tá meio usando. É porque a barriga não ajuda, né? Aí eu vou dar um pulo aqui, minha gente. E vou pegar esse peixe. O peixe tá aqui dentro. Olha lá. Olha lá. Tá espumando, tá vendo? Agora, esses óculos que eu vou dar, eu acho que vai... É que eu tô com medo de pular. Por quê? É o fim de mim, meu Deus. Eita, que lata velho. Eita, rapaz. O dinheiro tá no bolso. Chega, chega, chega. Agora já molhou. Vou pegar. Chega. Eu tava com o dia que eu recebi hoje, amigo. E agora? Não tá no bolso. Já tá molhado? Mas pelo menos não molhou muito, né? E a gente? Era o dinheiro que eu recebi hoje. Eu vou ver se eu puxo aqui, viu? Desengancha ali. Se você ver que ele vem, ele tem que abraçar. Eu vou esperar a Rubi, que foi bem ali. Abraçar o peixe. Abraçar pra ele ir embora. É. Ele enganchou aqui. Chega, nego. Vai ver se eu puxei o peixe. Porque... Ele enganchou aqui. No viveiro, rapaz. Ele enganchou no viveiro, mas vamos já ver ali, viu? O pescador velho se ligue, né? A carcola que tá muito, né? Ah, o coroinho ficando careca. Ainda quer dar um charme. E agora? Agora que é careca que bate. Oh, meu pai. Deixa eu enganchar aqui pra cima. Mais dos carecas que elas gostam, mas... Vai! Olha aí. Ô, Rubi. Tu puxa que eu vou enganchar. Viu? Olha. Ô, Rubi. Bateu o peixe ali. Mais mentira. Foi. Puff. Olha o buraco que tá nela. Eu joguei aqui. Olha. Tá vendo? Tá enganchado ali, viu? Tá enganchado ali, viu? Vai puxando, viu? Vai puxando. Vai agora. Tá enganchado ainda? Tá. Vem. Tá. Vai aí, puxa os agarros. Tá? Tá vindo? Tá vindo. É? Tá vindo. Tá vindo. É um pescado velho editado. Vamos ver se vai pegar, né? Já põe-se embora. Não. Vem. Olha ele aí, Rubi, chegando. Olha ele, Rubi. Olha ele, Rubi. Eita. É um panga, né? É um panga, né? É um panga. Olha como tá grande. Olha aí, Rubi. Olha aí pra trabalho, Rubi. Agora aí é panga, Rubi. Eita. A panga é grande. Eu passei a sanduja, por favor, tá? Eita. Olha, velho. Olha. Olha. Né? Bonito. Já tá crescendo mesmo. Olha que na lagoa cresce, Rubi. Olha, eu levei uma furada desse bicho aqui, desse estogo aqui, que chegou aqui e varou aqui. Que até hoje a gente adora. Olha. Olha, agora tem que se palicar aqui. É. Calicar, acaba quebra aqui. Pra se hidratar. É. Outro leva pra tirar a banha e outro pra colocar. Eu vou passar na brasa ali. É. É, nem saber. Eu vou olhar ali os povos. Já tomou uma olhada. Olha. 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 Vamos lavar. Olha eu de novo. Vou dar outro pulo mesmo, porque eu gostei. Não gostei de nada. Agora mais, eu vou olhar os covos. Já tomou uma olhada. Olhar, olhar, olhar os covos, né? Porque se tiver peixe, já tem mais jeito pra doar, né? É. Tem mais doação pela frente. Se tiver, né? Se tiver, a gente pega de tarrafa depois. Eu vou dar uma olhada aqui. Vou dar uma olhada aqui. Mas a gente fala, eu te fiz ali. Se tiver peixe, ela dá aquele som. E a gente corre a lua, né? E a água tá muito pra banjar. Não tirou nem o relógio, não foi? Olha lá, desafio! Você vai ter peixe, né? Você vai ter peixe lá, né? Se tiver peixe, né? É, aqui está muito ruim, não? Ser Ei, tui o que eu doua, né? Eu sei lá, ele... Eu estou com gente aqui, né? Eu não estou com gente. Eu não estou com gente. Eu estou com gente. Tem quantos aí? Quantos cove? Olha naquele tênis, olha. Tênis, olha. Olha, mãe. Olha pra aqui. Não, agora tá pegando. Olha pra cá. Olha o tamanho. Meu primo, o Walter disse que era fake news. Você viu o peixe isso aqui. Olha aqui, olha aqui o meu primo também. Deixa eu tirar uma foto. Tirou? Agora vou pesar. Três peixes aqui pra ver. Porque tem que guardar, né? É. Chega. Tudo lindo. Quatro quilos, seiscentos e seiscentos. Seiscentos. Quatro quilos, seiscentos. Saiu a... Isso é mais de um e meio. Mais de um e meio. Foi? Foi? Mais de um e meio, cada um. Cada outro lado. Olha aí. Um desse aqui vai pra quem? Vai pra meu amigo Deuzimar. 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 De Brasília. E aí o Doutor tava conversando. Mas eu deixo tanto ali. Mandou um zap. Dizendo assim. Olha, se eu vejo você pegando aquele peixe daquele cobre. Se lembra da gente. Ela... Eu estou lembrando. Sempre eu lembro, minha gente. Eu lembro do povo. Aí eu digo, olha. Hoje... De Ilda tá em Brasília. Deuzimar tá aqui na rainha. Que ele comprou um... Naquele condomíniozinho que eu fiz lá em cima. Naquele lote. Nos lotes. Que ela pegava com o meu menino. Ali. Aí... Eles compram lá. Mas ela tá em Brasília. E Deuzimar. Que o esposo dela tá aqui. Dando uma ajeitada aí. Aí... Hoje vai ganhar um peixe. Da Mãe Lagoa. Ilda liga. Assiste o vídeo, viu? E diga. Deuzimar vai buscar o peixe da casa do seu Edson. Vocês vão mandar pro Gobeu. Gobeu... Também eu mando pra ele. Valeu. E vocês, irmã. Fica com Deus. Um abraço bem carinhoso. E um bom final de semana aí pra vocês todos. Que hoje é sexta-feira. Sexta-feira é dia de comer peixe. Sexta-feira é dia da gente. Tá sempre nativo ainda, né? É isso, irmã. Pois é, irmã. Um abraço pra todos vocês. Não é todo dia que a gente tem uma coisa linda dessa, né? É, não. Olha. Que maravilha. Essa estilápia da Lagoa, né? Graças a Deus, tá crescendo bem. Tá crescendo. Acima de quilo e meio cada um. Peguei um, pangasso, roubo levou. E esses aqui vão dar um ao outro. E o outro fica aí. Vai chegando gente e vai comendo, né? Aqui é que nem coração de mãe. Sempre cabe mais um. Não é isso, Ana? Pois é. Um abraço, gente. Bom final de semana. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, né, Colata? É isso mesmo, irmã. Valeu. É isso, irmã. Um abraço pra todos vocês de novo. E todo mundo fica lá, se inscrevendo, compartilhando e convidando um ou outro. E dando aquele gostoso like. E dando aquele gostoso like. E vim passear aqui na pousada que você não se arrepende não. A brincadeira é 100%. Valeu. Tchau. Um beijo pra todos.